Mais um São João Mais uma festa que se vai, uma saudade que rola Mais uma festa que se vai, uma saudade que rola O candeeiro se apagou, o forró se acabou e você nem me deu bola O candeeiro se apagou, o forró se acabou e você nem me deu bola Mais uma festa que se vai, uma saudade que rola Mais uma festa que se vai, uma saudade que rola O candeeiro se apagou, o forró se acabou e você nem me deu bola O candeeiro se apagou, o forró se acabou e você nem me deu bola Faz isso não coração, não jude e deu Se não o ano que vem, vou arranjar outro alguém Que dança o forró, mas eu Se não o ano que vem, vou arranjar outro alguém Que dança o forró, mas eu Mais uma festa que se vai, uma saudade que rola Mais uma festa que se vai, uma saudade que rola O candeeiro se apagou, o forró se acabou e você nem me deu bola O candeeiro se apagou, o forró se acabou e você nem me deu bola Faz isso não coração, não jude e deu Se não o ano que vem, vou arranjar outro alguém Que dança o forró, mas eu Se não o ano que vem, vou arranjar outro alguém Que dança o forró, mas eu Ora se vou dançar Você não sabe o que é uma festa junina, rapaz É morena enfeitada por todo lado